Música Hoje o programa Pesquisa em Pauta recebe o aluno de mestrado, Felipe Silva. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, professor. É uma honra. O programa Pesquisa em Pauta sempre reúne um professor e um aluno para discutir um tema de pesquisa. Eu sou o Pedro Paulo Funari, sou professor do Departamento de História, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp. E o Felipe, ele é graduado pela Ponte, fiz a Universidade Católica de Campinas em História e faz o mestrado em História também, agora na Universidade Estadual de Campinas. E estuda justamente as representações do imperador romano Adriano. Então, esse é o nosso tema de conversa hoje, Felipe. Eu gostaria de começar um pouco falando sobre o Adriano, esse personagem. Quem é esse personagem antigo Adriano? Bom, o imperador Adriano, ele é um imperador bastante peculiar, né? E ele foi imperador de Roma entre os anos 117 e 138 da Era Comum, sucedendo o tio dele que o doutor Trajano. E Adriano é tido como, posteriormente, são interpretações posteriores, né? Ele é tido como um dos cinco bons imperadores, né? A chamada época de ouro do Império Romano, em termos administrativos, em relações com as províncias, etc. E Adriano, ele é um personagem, assim, bastante peculiar, porque ele dá margem para se pensar diversos aspectos da cultura romana no século II. Dentre eles, as questões de gênero, que são inerentes às representações dele, mesmo na documentação antiga, na cultura material também. A questão da relação com a Grécia, com as províncias gregas do Oriente, né? Adriano é tido por muitos como imperador filo-helênico, né? Aquele que tem apreço pela cultura helênica, de algum modo, né? E esse apreço se manifesta, inclusive, materialmente, por meio da cultura material, das diversas cidades gregas, na qual ele tem intervenção comprovada, né? Dedicações, epigráficas, templos dedicados a divindades helênicas, né? Sempre dentro desse período, entre 117 e 138 da Era Comunica. Agora, Felipe, justamente, é interessante que esse imperador, o Adriano, ele é um imperador provincial, espanhol, né? Sim. Do sul da Espanha e, ao mesmo tempo, o imperador romano e, agora, você nos diz que é também amigo dos gregos. Então, acho que isso reflete um pouco essa questão da cultura militerrânica que vai desde, estamos falando da Espanha, uma pessoa nascida na Espanha, imperador em Roma, mas, ao mesmo tempo, amigo dos gregos. Então, o que isso nos revela, de acordo com as suas pesquisas, sobre esse imperador e sobre essa época? Bom, acho que dá margem para a gente pensar sobre dois prismas diferentes, né? Uma delas é a tentativa de pensar o Mediterrâneo enquanto espaço integrado, né? Não tentar entrar nas fronteiras territoriais e culturais. A tentativa é, justamente, pensar que o mundo Mediterrâneo, ele está em... As pessoas que estão inseridas nesse mundo Mediterrâneo antigo, elas estão interagindo umas com as outras, né? E essas fronteiras, muitas vezes, não são tão fixas, né? A ideia é pensar um pouco isso. Um mundo interconectado. Um mundo... A ideia é essa, promovendo interações entre as pessoas, entre as províncias, né? E nessa questão da província, mais especificamente, né? Dá para se pensar que o Adriano e seu antecessor, também, o Trajano, também é oriundo dessa região da Espanha, né? Atual Espanha. Eles nos dão margem para pensar, justamente, qual é a relação da província com o centro do império, né? Que é Roma, né? Então, quer dizer, um imperador ser provincial já é um fato que nos diz muito sobre qual é a relação entre Roma e aquela província. Pode nos dar margem para pensar dessa forma. E também a importância da cultura, quer dizer, se o imperador era amigo dos gregos, falava grego também, mas, ao mesmo tempo, aprendeu isso também na própria Espanha, que está do outro lado do Mediterrâneo. Do outro lado do Mediterrâneo. Agora, a sua pesquisa vai em torno das relações de gênero. E aí eu perguntaria um pouco quais são as imagens que se tinha na época, ou e posteriormente também, sobre a questão de gênero, sexualidade, ligada à Adriana. Bom, existe uma frase clássica, que geralmente é bastante reproduzida pelos estudiosos que pesquisam sobre o personagem Adriano, vamos dizer assim, que é justamente um trecho de um livro do século IV. Há vários debates se é do século IV ou não, mas, de todo modo, diz como Adriano teria chorado como uma mulher, justamente pelo fato da morte do seu amante. Adriano é tido assim como um imperador que teve relação com um bitiniano, um jovem grego. Ele o tinha como amante e ambos eram do sexo masculino. E Adriano não foi o único que exerceu esse tipo de relação. Mas, talvez por ironia, por alguma conspiração, de alguma forma, Adriano ficou eternizado como o imperador que tinha um amante grego. E, geralmente, muitas vezes, devido à própria relação que a gente tem com o presente, isso nos propicia pensar, usar as condições do presente para analisar o passado. Então, muitas vezes, eu já li em vários estudiosos que falam sobre Adriano, por exemplo, o imperador homossexual. Quer dizer, lança a mão de uma categoria moderna para analisar uma realidade antiga onde essa própria identidade de homossexual não pode ser aplicada. Não pode, porque não existia essa categorização naquela época. Agora, o Adriano, ele justamente foi considerado, embora não fosse propriamente um filósofo, como Marco Aurélio seria, mas, de qualquer maneira, um grande pensador, um homem de letras, um homem culto. Essa imagem que se tinha até um certo tempo atrás e depois agora substituída por também, ou acrescentada, essa outra imagem ligada a um grupo de interesse no mundo contemporâneo, que são os homossexuais. Eu perguntaria para você, em termos mais gerais assim, a questão das leituras, diferentes leituras no presente sobre o passado e como elas nos influenciam, especificamente no caso do Adriano. Bom, presumo eu que o Adriano esteja... Esse imaginário relacionado à homossexualidade talvez tenha sido eternizado por algumas obras de caráter literário. No começo do século XX, tem uma obra do Fernando Pessoa, um poema desse tipo, com esse viés de Chamantinos, que é o nome do amante, do Adriano. E, posteriormente, foi eternizado, talvez, essa imagem do Adriano, tanto do intelectual quanto do amante, pela obra de uma romancista belga chamada Marguerite Jürstená, chamada Memórias de Adriano. Ele é bastante popular, inclusive no Brasil. E, justamente, essa imagem que ela realiza do Adriano naquela obra literária, eu acho que contribuiu de maneira preponderante para disseminar sobre a sociedade essa imagem que a gente tem do Adriano, tanto como intelectual, quanto essa questão do amante grego. Essa imagem do intelectual também encontra respaldo na literatura acadêmica. O estudioso, por exemplo, Ronald Syme, que é um grande estudioso da Antiguidade, tem alguns artigos que dizem, justamente, que versam, nesse sentido, olha, Adriano, o intelectual. É, agora, justamente, eu pedi te perguntar uma coisa, que é no contexto brasileiro, porque você, primeiro, perguntar, assim, os desafios de estudar isso aqui no nosso contexto. E, segundo, qual a relevância disso para o Brasil? De um tipo de pesquisa como essa, sobre o Adriano. Bom, eu acho que tem três questões que a gente poderia colocar aí. Uma primeira, justamente, que a narrativa que a gente faz sobre o passado é sempre mediada pelas questões que estão no nosso cotidiano, por parte sempre do presente. Então, eu acredito que a nossa experiência social, ela pode nos oferecer alguns exemplos que nos permitam compreender o passado, não tirar alguns exemplos ou não para a nossa realidade. Como assim? Essa questão de gênero, por exemplo. A gente sofre de um mal, justamente, que é... Nossa sociedade, Sociedade Contemporânea de Montreal, ela sofre de um mal que, justamente, é a hierarquização das relações de gênero. Então, você parte do pressuposto que a gente tem um paradigma homem-mulher, e tudo que extrapola esse âmbito, que vá fora dessa configuração, ela é vista como uma transgressão, sob termos pejorativos. E eu acho que você analisar uma realidade onde você tem relações entre pessoas do mesmo sexo concebidas de maneira tolerável, pode nos permitir pensar que as nossas relações não são naturais. Elas são construídas culturalmente. É uma questão metodológica, digamos. É uma questão metodológica. Uma outra questão é sobre o estudo da Antiguidade no Brasil. Há diversos grupos de pesquisa hoje no Brasil, muitas universidades, não apenas no Sudeste, como a Universidade de São Paulo, a própria Unicamp, mas também no Sul, você tem a UFPR, você tem o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Pernambuco, tem diversas universidades, tem se expandido muito. Recentemente tem pesquisas muito importantes, muito relevantes, desse ponto de vista. E eu percebo também que cada vez mais, eu estou podendo ver que as universidades têm se preocupado em colocar os estudos clássicos. Você percebe que tem curso de latim, de grego, antigo, próprio aramaico, e outras línguas. Quer dizer, há um crescente campo de estudos nas universidades brasileiras. Sem dúvida. E agora, de qualquer maneira, do ponto de vista, digamos, mais social, não só da academia, mas para a sociedade, como é que fica essa questão de estudar um personagem antigo e a sua relevância especificamente no Brasil? Você citou a Marguerite Yusena e o seu livro, que foi um best-seller, que é um dos aspectos que demonstra a relevância desse tipo de estudo. Mas eu gostaria de saber, assim, como você articula isso na atualidade brasileira? Sim, bom, eu acho que a gente pode partir do pressuposto de que nós, enquanto brasileiros, estamos inseridos em um contexto cuja memória social nos diz que nós somos herdeiros de gregos e romanos. Eu acho que até existir esse tipo de memória social é uma coisa. Eu acho que as pessoas não... Você deve avaliá-las criticamente. É, porque não há dúvida que aí, no caso, a gente poderia citar os livros didáticos, por exemplo, que todos eles passam por esse viés. Sem dúvida. Os cursos de superiores, tudo. Os cursos de superiores, mesmo no âmbito escolar, ensino médio, fundamental, a gente parte dessa herança, essa suposta herança civilizacional que a gente tem, dos gregos e romanos. Ela é problemática sobre alguns aspectos. Eu acho que você desenvolver uma pesquisa sobre a Antiguidade Romana no Brasil, em certa medida, propicia você poder disseminar sobre a sociedade instrumentos, ferramentas para você avaliar criticamente essa memória social. Não concebê-la como natural também. Porque a relação do passado é sempre medida por lembranças, esquecimentos, hierarquias de valores, etc. Eu acho que... Novamente, uma questão metodológica que você nos coloca. E a continuidade da sua pesquisa, que você está no mestrado, então você vai, provavelmente, seguir no doutoramento. Como você pretende antever isso nos próximos anos? Bom, eu presumo que continuidade, devido à própria abrangência de questões que o Adriano, o Principado do Adriano, possibilita, é provável que eu pegue mais alguma dessas questões, relacionadas ao Principado do Adriano, direta ou indiretamente, e possa desenvolver o doutorado aqui também. Talvez com viés de patrimônio, que tem a questão do Muro do Adriano, na Britânia, onde atualmente é a Inglaterra, que atravessa a Britânia, tem uma questão de patrimônio, uma discussão bastante interessante por trás disso, do muro que o Adriano supostamente teria começado a construir entre os anos de 120, da Era Comum, cuja finalidade era separar os romanos dos bárbaros, vamos dizer assim, essa terminologia usada por eles. Só que a posterior, ele foi reincorporado, reapropriado, reinterpretado, até se tornar, se vincular de alguma forma ou outra com as questões de patrimônio. Talvez seja um caminho a ser seguido. Olha, Felipe, queria agradecer muito a sua participação no programa. Você nos trouxe aí uma contribuição metodológica, mostrando como esse tema especificamente nos diz respeito por diversos aspectos, mas principalmente por esse aspecto metodológico de que as coisas não são naturais, que há uma historicidade por trás. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje, Felipe. É uma honra, eu que agradeço. E eu convido, então, ao próximo programa Pesquisa em Pauta. Pesquisa em Pauta.